Galera, no vídeo de hoje o Caio vai mostrar algo muito legal aqui que ele acabou descobrindo Que é um lobo que explode quando um galo bate nele É essa aqui, essa aqui é um galo disfarçado por uma menina Isso, mas que eu vou embora, nossa já veio três aqui Ele é lá hein galera, o que vai acontecer? Ele até trava, vai lá, travou galera Travou, travou Olha o que vai acontecer, será que isso é um bug do jogo ou será que é assim mesmo? É o lobo, o lobo que vai explodir, olha, olha a explosão, olha o tamanho do dano Oh meu Deus, eu acho que isso é um bug, não é um bug gente Eita, olha só quanto de dano que deu nesse chão aí E gente, cadê, faz de novo, faz de novo aí, vamos ver de novo Olha lá galera, primeiro ele coloca o lobo Ei, o lobo caiu lá, e ela vai atrás, ela vai atrás, meu Deus, olha lá, vai travar, travou Não, na hora que eu tava assim Agora hein galera, olha o que vai acontecer Olha lá Olha a explosão, olha o tamanho do buraco galera Meu Deus, olha o tamanho dessa cratera Agora vai ser um lobo terremoto Vai, olha lá hein galera Eu vou muito longe, eu vou na equilíbrio Ele editou o lobo e agora é um lobo terremoto Olha lá, o lobo, agora a galinha disfarçada Galo, o galo disfarçada Vai galo, vai 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 galo Será que, eu acho que vai, não quer bater não Quer bater, quer bater Vai, vai, vai Vai, corre atrás desse, tem esse bicho aqui fica correndo Agora, 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 bateu, travou Olha lá galera Terremoto Terremoto Terremoto, vai Vamos ver O que vai acontecer Travou Então, olha lá galera Meu Deus, jogou ele pra longe Será que foi um terremoto? O que será que aconteceu, vamos ver Olha Vai destruir o mundo inteiro galera Olha só Meu Deus, você vai destruir o seu mundo Ainda bem que é mundo infinito né Vai no meio dessa floresta agora Pra gente ver o que que acontece Mas tem que ir muito longe Porque tá com a garrafa até aqui Vai, coloca aí, coloca aí no meio Vamos ver o que que vai acontecer No meio é muito longe né Aí, 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 aí Isso Agora, agora Vai Não vai Aí, vai, vai sim Mas ela tá travada Uxi Ih, bubô Ô pai Ô pai Ele pode escalar Esse louco pode escalar? Ele, eu coloquei Eu coloquei Ele não é um bug não Eu coloquei isso Eu coloquei Ele consegue escalar o teto Vou tirar isso aqui pra ele Pra lá Pra que eu fazendo isso E a gente quer ver Para, Matheus Olha lá Nossa Vou tirar Vou tirar Eu desisto Tem que subir lá em cima Comprar Olha isso Eu tenho que ir Ô pai Eu vou sair da folha Porque eles viram que é escalão É Não dá pra ir Coloca numa pastagem Embaixo Que ele não consegue escalar Vai Cria Vê ele agora Vai Ô Ela vai Agora Pronto Travou Será que vai acontecer Galera Vamos ver Agora 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 Vai Vai explosão Não faz nada Não faz nada É Mas também faz uma cratera gigante Olha lá Ô pai Sabe o que eu vou fazer Eu vou tirar essa coisa Explosão Que eu quero ver Que ele tacou Não quero colocar na grama Cadê o bicho Cadê o bicho Cadê o bicho Agora Esse mundo É Estorificado Já tirou metade da arma Bom galera Vocês viram aí O que aconteceu Esse é o vídeo de hoje Se inscreve no canal Deixa o seu like Fica ligado aí Que tem vídeos novos Todos os dias Falou galera Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo